Tem dois dias que marcaram muito a minha vida. Um dia foi quando eu saí da casa onde eu morava e eu estava grávida. Uma coisa muito triste, o que você com duas crianças. O outro dia foi o dia que eu consegui a chave da minha moradia. Guilherme Boulos já entregou casas para mais de 15 mil famílias. São Paulo merece um prefeito assim. Sou muito grata ao Boulos. Ele não toma casa, ele dá moradia para quem precisa.